Esse cara zerou o Super Mario 64 vandado, e ele pegou todas as 120 estrelas. Para conseguir o feito, Bubsy a praticou durante anos cada uma das estrelas, sendo muitas delas consideradas impossíveis até então, como por exemplo a do Chapéu Voador. E para cada estrela ele tinha uma estratégia muito bem pensada, que envolvia até backups em caso de algo dar errado. Mas mesmo com toda a preparação, não foi fácil. Na primeira tentativa ele encontrou problemas em Little Lava Land, e depois de 8 horas desistiu, coletando apenas 71 estrelas. Já na segunda tentativa ele pegou 102 estrelas e desistiu depois de 10 horas. O motivo dessa vez foi porque ele estava exausto, e teve problemas com o controle. Mas no dia 8 de maio de 2022 isso ia mudar. Com uma vasilha enorme de arroz, Bubsy começou mais uma tentativa. Ele perdeu duas vezes nas 100 moedas de Snowman's Land, mas não desistiu. E depois de 11 horas e 22 minutos, ele finalmente conseguiu zerar Super Mario 64 com 120 estrelas vandado. Seu feito foi tão incrível que recebeu um certificado do Guinness World Records. Super Mario 64 com 120 estrelas vandos. Super Mario 64 com 120 estrelas vandos. Super Mario 64 com 120 estrelas vandos.